Música 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 Cara O que importa é que o bagulho vai ser jogado E em francês não? Eu não sei nem o que tá dizendo aqui A séria Ou são os cachorros Talvez Cachorros Não, fechei o jogo, quero ver se eu drope de algo Música 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 Vamos ver o que essa bagaça nos reserva Música 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 Olha que começou legal Música 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 O esquartejamento é bonito Um desse jogo é pra família toda Chame as crianças Careca de homens Posso ser esse, por favor? Pode Você está em casa? Ok Não, eu ainda estou esperando por Cain Sim Sim Sim, vai ser bom ver ele novamente Um tempo muito Olha, eu vou te chamar depois Nós vamos comer todos os três Sim, você também, garoto Tchau 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 Por que o Buffering não anda? Não sei Vamos, Buffering Gostei desse cenário E cenário dos quadrados? É, gostei Gosto de quadrados Se tiver que fazer uma correria nesse cenário Gosto Gosto de correr por quadrados Buffering, vamos Vamos, Buffering 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 Eeeeee Eeeeee Eita Quem sou eu? Eu não sei se vai ficar Tu vai ser o de óculos careca, é isso? Eu acho que tu é o careca de óculos Longe Longe Jane Welcome to Shanghai Long fucking flight, huh? É bom ver você Uh-huh Been a while How you been? Uh, here, let me get that Uh, I'm fine No, of course I was supposed to be picked up by, uh... Yeah, Glazer We're seeing him tomorrow That's good A few things I'd like to go through with him Yeah, yeah But this way I see a few problems with the deal that need to be looked at Sure How's your daughter? She's fine She's coming at me what you went through, huh? I said she's fine, okay? Don't start fucking around us Okay, okay, okay I'm sorry It's going down Thursday morning Glazer fix us up tomorrow for briefing That's good Where am I staying? I'll take you to your hotel I just gotta do this one thing I need to talk to this guy in here And send him a message Huh? Yeah, he's been talking to me Okay, we're here Listen This guy is small fish Just need to talk I'm a piece of my mind And we're gone, okay? Who am I? Ah, I'm just one of them Calm down, man I'm a good guy Where is that? Up there Okay, ready? We kicked down the door Take it by surprise Eita What is this, man? Get back! Hell, listen! Well, I'll be damned! What is that? What is that? Put down your gun! You hear me? Son of a bitch! Look at that! Here, take this! You're kidding! Just in case They were on the sofa, man 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 Take cover! Jesus! I just want to talk! Man, what's that? Find cover! Find cover! Pega! O que é que tem que fazer, né? Vamos atacar alguém Parece que a gente tá meio tontos É que a gente tá filmando isso aqui Tava meio bêbado Quebra, quebra lá Eu não sei se era pra matar ele Mas eu matei ele, não é isso? Eu não matei Eu não matei Eu matei isso também, wei Mas por que você quer matar todo mundo, wei? Não sei Ali Ah, é aqui Cara da morta? Cara da morta? Amor Posso ver esse cara? Vem aqui Vem aqui! Vem aqui, dammit! F*** F*** Não f*** 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 Tá me抓ando agora, Brady Tis F*** Charminhas Mas tá bêbado isso aqui, velho. Mas cara, não morre? Como é que pula? Eu fiquei preso aqui porque eu não sei pular. Vai, meu. Ok. Acabou o jogo por aqui, a gente já sabe pular. Pera aí, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Que tontura, velho. Não tem porta, não tem nada aqui. Fiquei pular. Fico vomitado daqui pouco essa câmera. Não é o E? Não. Não sei. Tá aí. Acabou o jogo. Vai, meu. Aperta duas vezes C. Vai, meu bicho. Bicho! Descobro. Bicho! Cadê o problema? Cadê o problema? Estou atrás do cara? O cara está correndo. Eles ainda estão sem calça. Me deram uma metralhada aqui. Eu estou perdido, cara. Quem é que está atirando em mim? Como é que chegou aí? Não sei. Eu não sei de quem está atirando. Ah, sim. Saiu? Sim. Como é que eu saio daqui, velho? É o C. Provavelmente. Por que eu tenho só mais três balas? Eu tenho um bala. Eu tenho um bala. Eu caí. Como é que eu te levanto? Como é que eu saio? Como é que eu te levanto? Eu levantei sozinho. Como é que eu saio? O que é que eu saio? Meu Deus, cara. Só tem bala. Eu acho que é só o P, cara. Não precisa botar ele. Saiu? Eu morri. Eu morri. A gente morreu? Você morreu. É, eu morri. Vamos matar esses caras. Tem que cuidar de poder, mas não só não não. O que é tão importante com esse cara? Sem nada! A graça não mora? É que os caras são imortais? Aqui ele está! Cuidado! Tem que acertar os tiros para matar ele! Tem mais! Ah, porra! Estou fazendo munição de novo já! Vai comigo! Estou sem munição! Estou sem munição! Também estou sem! Estou esperando alguém que matou! Estou esperando alguém que matou! Onde ele foi? Onde ele foi? Veio ele mais longe! Onde ele foi? Eu pensei que você disse que isso ia ser uma briga! Vem! Por que eles foram censurados com a rancor? Estou com a cabeça deles! Está tirando em mim? Por que? Está assim! Eu mesmo! Como eu disse! Mocca! Os caras esperam a gente matar os amigos dele! É... Eu gostei da duas! Por que ele cai que nos torturou? Pega! 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 Achei que ele tinha morrido atropelado! Estou indo dentro do bairro no meio! Nossa! Caiu sempre um... 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 Deixa pra lá! Caiu? Peraí, mas levantei sozinho! Eu já estou aqui dentro! Não sei onde é que está! Eu já estou aqui dentro! Estava dizendo que os caras aqui... Está dentro de onde estou novamente? Estou na rua de novo já! Estou na rua no meio de um tiroteio aqui! Eu não consigo matar ninguém! Eu perdi, velho! Não consigo acertar nenhum tiro! Isso! Eu não consegui aí te ajudar! Ah! Você subiu a escada? Não! Uma ajuda seria bem menina! Como é que eu gostei que você não se aperta tá? Estou na minha cabeça straitado! Estou indo pelo cara! Estou parclamando! Estou acertando! Estou a cweight certidый de Sie governador! Estou impressionando o inimigo. A.... Oifita vai gerar! Estou ao inimigo! Estou acertado! Vai dar danzada nele Ah, agora eu estou com a dor Meu Deus, não chega nunca Acho que a gente chegou agora Eu já dei um monte de tiro nessa mulher e ela não morreu Agora morreu Agora morreu Ei, relax O que aconteceu? 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 Ele não foi feito pra mim, ué. É muita violência, ué. Não tinha nenhum aviso pra pessoa que é inserido. Meu Deus. Não tinha nenhum aviso pra pessoa que é inserido.